E Cabo Verde contabiliza hoje mais 54 novas infecções por Covid-19 em 796 amostras processadas, sendo a maioria no Conselho da Praia. 20 casos em 261 análises efetuadas. Em todo o país, 69 pessoas foram consideradas recuperadas da doença. São Vicente tem 10 casos em 110 resultados recebidos. Santa Catarina de Santiago tem 5 casos em 60 amostras. Sali e São Miguel têm 4 casos cada. São Domingos, Tarrafal de Santiago, São Felipe, Ribeira Grande, Santo Antão e Boa Vista têm 2 casos cada. São Salvador do Mundo tem 1. Dos 69 recuperados, 27 foram em Ribeira Brava, que entretanto continua com 70 casos ativos. Praia continua no topo com 182. A nível nacional são 474 casos ativos, 15.344 recuperados, 155 óbitos e 15.986 casos positivos acumulados de Covid-19 em todo o território nacional.